Gente, que delícia de matéria. Eu trouxe a Dani, que é uma modelo plus size linda, maravilhosa, aqui na Madame Zuzu. Então a gente vai mostrar que tem peças muito legais para esse segmento. Isso daqui é um conjunto, ele é maravilhoso, é um spencer. Essa padronagem de estampa é muito chique, são as pinceladas, ela é muito elegante, é muito maravilhosa. A calça segue o mesmo conjunto da blusa. Olha só que luxo. O que a gente fez? A gente manteve a mesma calça, que é para mostrar que você pode tanto usar como costume, que é aquela coisa que a gente fez com o conjunto, quanto jogar com uma malha. Esse tricô é maravilhoso. Ele é todo no dourado, glitterizado, tem as taxas já puxando, ele é chiquérrimo, finíssimo, maravilhoso. E o tanto que ela ficou linda, me fala. Gente, amei essa proposta. Um coquetel, um jantar, uma coisa mais fina, quer sair, entendeu? Uma festa mais assim. Olha que bacana. Esse blazer é lindo, ele é branco. O branco volta revisitado fortíssimo. Os acessórios são daqui. Olha que luxo esse colar, olha o brinco que a Dani está usando. Não, tudo Madame Zuzu, maravilhosa. A calça resinada é o máximo. Eu falo que a calça resinada, ela entrou como item necessário de moda. Todo mundo tem que ter, porque ela é super fininha, ela é gostosa de usar e ela dá um aspecto meio do couro, ela tem um brilho, que é a resina que faz. Então, olha que chique. É um look chique, básico, mas super charmoso e para várias ocasiões. Arrasou, Dani, está maravilhosa. Uau, gente, que look é esse? Não, Dani, você está ao máximo. Gente, esse vestido é muito chique, é muito, muito chique. Ele tem essa estampa que é aquela coisa dos anos 90 que voltou. Nos anos 90 usava muito esse tipo de estampa, esse tipo de design que era muito legal e agora é a tendência. Outro detalhe, ele entra com a renda também fazendo esse colo ultra charmoso. A gente mixou com esse colar, que é daqui também, da Madame Zuzu, que é o máximo. Cara de princesa, né, meu bem? Dá licença. Ou seja, é só esse vestido e mais nada. E você arrasando. Dani, um luxo, um grito. Se joga. Gente, essa proposta casual, ultra descolada, ultra charmosa. Não, a Dani arrebentou, eu fiquei apaixonado. Essa malha vermelha é tudo de bom. Ela parece que é muito simples, mas de simples ela não tem nada. Ela é descoladérrima. A gente fechou com essa leg, hein? Essa leg é maravilhosa. O grafismo dela, deixa gostosa, bonita, elegante. Não, arrasa com o vermelho e faz esse casamento. Não, um luxo, um luxo, um luxo. E a gente fechou com esse maxi colar daqui também, que é assim, chiquetezêzê, zezésimo. Olhem só que luxo tudo isso. Eu falo que a Madame Zuzu arrasa, né? Então corram pra cá, se joguem, que assim, é o momento é esse. Arrasou.